Tá aqui, Rifle 22, Bolt Action, CBC, Bruneta, Vector Optics, Sentinel 104050, aliás é a Sentinel-X, mostra aqui. Sentinel-X, dá pra ver se foca. Tá no zoom 10, tá? Acabei de fazer aqui um pequeno ajuste, beleza? Um ajuste aqui nas torres, vou até fechar aqui, pronto. Um pequeno ajuste aqui rápido, e agora eu vou fazer aqui um teste aqui mais ou menos a uns 20, 30 metros, mais ou menos, naquela parede branca lá, dá pra ver a parede lá no fundo? Dá. E lembrando que faz tempo que eu não atirei, então eu tô sem prática, tremendo bastante, tá? Então vamos fazer aqui algum disparo na parede ali, vamos ver como é que vai sair o agrupamento, beleza? Pelo teste aqui que eu fiz aqui rápido aqui, regulou direitinho, tá? Não regulou, eu não regulei 100%, mas eu regulei ali, é bem um ajuste rápido, beleza? E vamos ver como é que vai sair ali o agrupamento, beleza? Mas ela tá regulando direitinho, tá? Ajuste bem fino, tá? Tranquilo. A torre aqui não precisou, eu fiz poucos cliques aqui com as torres, a vertical e a horizontal, e já deu regulagem legal, beleza? Então, se eu quiser uma regulagem mais fina, eu consigo ainda, tá? Pra mim aqui, pra essa distância que eu fiz aqui, tá top. Então, vou fazer algum disparo aqui, vamos ver como é que vai sair o agrupamento, beleza? Regulei pra essa distância aqui, e pelo que eu vi, ficou muito bom o agrupamento. Vamos lá agora fazer mais algum teste aqui, e eu vou mostrar pra vocês. Tá pegando aí, eu ia... Pega aqui assim, pra pegar aí, eu ia... Tá pegando? Eu ia... Espalhando aqui. Espalhando aqui com o apoio, mas só que está dando bastante. E também tá ventando muito também, tá? Vamos lá, vou tentar aqui, tô bem meio sem jeito aqui, mas vamos lá. Tentar fazer um pedido aqui, bem básico aqui, pra mostrar que a venta tá direita e tá boa, beleza? Vou mirar... Lá já tem já duas marcações que eu me largo. Eu vou fazer o seguinte... Vou continuar mirando dentro daquela marcação. Dentro dela lá. Vamos lá. Dentro da mesa que já tá. Tremendo bastante. Vou tentar fazer pra montar. Dentro. Dois doutros foram. Sai daí, rapaz. Sai daí. Sai daí. Vem cá, vem. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tá pegando tudo um dedo pro outro lá. Tá pegando tudo um dedo pro outro lá. Vem aqui dois. Tô pegando tudo um dedo pro outro lá. Acabou agora? Deixa eu ver. Acabou. Agora, vamos lá mostrar. lembrando que o ideal aqui é que ela fique mais junto ao cano aqui, ainda está um espaço bem alto aqui, só que deu regulagem tranquilo deu regulagem de boa com sobra fiz pouco ajuste nas torres aqui, logo mais eu já vou voltar e vou mostrar que tem muito ajuste ainda dá para fazer muito ajuste ainda será que estava focado? o parede estava meio de lado aqui é o seguinte aqui foi onde eu errei e aqui foi onde pegou todos os disparos dois dedos o disparo estava vindo assim por isso que pegou desse jeito aí mas olha, para comparar aqui dois dedos aqui dois dedos está configurado bem legal errei um aqui e os demais foram todos aqui dentro beleza? a distância é essa aqui vou fazer agora mais um teste dali para aqui vamos lá e aí Obrigado.